Fala, galera! Que bacana que você chegou em mais um vídeo do nosso canal, tá? E hoje vamos falar especificamente sobre a neurisma cerebral. Gente, esse vídeo é muito importante pra mim, tá? Porque eu fui vítima de um neurisma. Olha só, esse aqui, ó. Esse aqui foi um neurisma que eu tive em 2015. Tive só duas horas de vida. Ninguém sabe, ninguém entende muito bem por que eu tô vivo, por que eu tô aqui hoje sem nada, sem nenhuma sequela, sem salvo, tá? Gravando esse vídeo pra vocês. Mas é porque Deus tem um propósito na minha vida e que me mantém aqui junto com você, tá? Pra gente tá aqui destinado ao que ele quer que a gente faça nessa terra linda e maravilhosa. Mas enfim, tá? Eu tive a neurisma cerebral. A gente vai falar um pouquinho sobre a neurisma do começo ao fim. Espero que você fique ligado. Prazer, sou José Góes. Sou fisioterapeuta aqui do Instituto de Tratamento da Dor. E todos os dias a gente tem pacientes aqui que têm lesões, lussoesqueléticas, têm lesões neurológicas e que a gente tá cuidando, tá? E queria te pedir, antes da gente conversar aqui o contudo sobre a neurisma cerebral, você se inscrever aqui no nosso canal, apertar o sininho pra estar recebendo nossos conteúdos. Gente, vamos pra cá. O que é a neurisma cerebral? Vê só, o que é isso? A neurisma cerebral é uma dilatação dos vasos sanguíneos, que leva o sangue até o cérebro, tá? Então, é uma dilatação. A neurisma, gente, a gente tem também um vídeo falando de a neurisma da horta, né? Que a gente fala que o neurisma da horta, torácico, abdominal, é uma dilatação da horta. Então, a neurisma cerebral, gente, é uma dilatação dos vasos que leva o sangue até o cérebro. Bom, e aí, ó, quando a neurisma cerebral, ele rompe, ele provoca um AVC hemorrágico, que foi o que eu tive, tá? Bom, que pode ser mais ou menos grave, de acordo com o tamanho do sangramento. O que eu tive foi gravíssimo, tá, gente? O que eu tive, tá? A equipe médica inteira falou que, olha, esse cara não vai voltar, é praticamente impossível ele ficar vivo. E se ele ficar vivo, ele vai ser, vai ficar cheio de sequelas, tá? Chamou a família inteira pra se despedir, a família passou ali, eu em coma. A família lá no hospital se despedindo, achando que eu não ia conseguir voltar, os amigos também. Mas eu entrei no centro cirúrgico e 24 horas depois, tá? Acordei na UTI com a cabeça aqui, ó, enfaixada, tudo ponteado e sem sequela nenhuma. Vivo, sem sal, graças a Deus. Apenas com duas paradas. Primeiro, eu pergunto duas coisas que eu fiquei. Eu fiquei com essa paradazinha aqui óssea, tá certo? Que foi por conta do osso que foi retirado pra fazer a cirurgia. E também fiquei com a marca da experiência. Que mudou uma série de coisas na minha vida. Então, o aneurismo, gente, ele realmente é muito grave. Então, aqui, é uma situação, tá? Em que a artéria fica dilatada. E essa dilatação da artéria, tá? Olha só, observa que esse lado aqui, ó. Que essa artéria, ela é maior desse lado do que esse, ó. Tá? É maior. Então, assim, nessa situação, tá? A artéria pode romper. E se romper, o camarada pode vir a óbito em poucos minutos, tá? Então, veja bem. Aqui, as possíveis causas. Ser fumante. Cara, eu não era fumante, tá? Eu juro, eu sei. Na adolescência, a gente foi uma porrada de merda, né? Então, na adolescência, que eu ia pra festa. Eu sou aqui de Fortaleza, sabe? E aqui é a capital do Ceará. Você sabe que é a terra do forró, né? Porra, na adolescência, na fase da faculdade. Eu ia pros forrozinhos, você tá entendendo? Tomava uns biritazinha, tá? E eu tentei ser fumante. Você acredita que eu tentei fumar? Muito idiota, né? Isso aí. Eu tentei fumar, mas nunca consegui. Sempre achei aquele troço muito ruim. E, realmente, eu nunca fui fumante, tá? Então, mas ser fumante realmente pode gerar uma situação de aneurisma. Ter pressão alta, descontrolada. Também não tinha pressão alta. Sempre tive a pressão tudo direitinho. Utilizar drogas, especialmente cocaína. Isso aqui é que Deus o livre nunca, né? E o que eu tô falando disso aqui? Pra depois justificar algumas situações pelas quais eu penso que talvez eu tive aneurisma, tá certo? Então, utilizar drogas, especialmente cocaína, consumir bebidas alcoólicas em excesso, ter histórico da aneurisma na família. Cara, isso aqui eu nunca tive. Então, realmente, eu nunca fui fumante, tá certo? Eu nunca tive pressão descontrolada. Eu nunca usei drogas. Bebida alcoólica, cara, eu bebia só em umas festinhas. Mas, quando eu tive aneurisma, eu já fazia o quê? Sete anos, inclusive, porque eu não bebia mais, tá? E não tive histórico em ninguém na família com aneurisma, tá? Bom, então, por que será que talvez eu tinha tido aneurisma? Gente, minha vida era muito descontrolada em relação à alimentação. Minha alimentação sempre foi péssima. É vida muito estressante, workaholic, trabalhando pra cacete, você tá entendendo? Então, só pra você ter uma ideia do quanto eu gosto de trabalhar, algumas coisas não mudaram. Ainda eu gosto. Essa data que eu tô gravando esse vídeo, tá? Talvez não vai ser a data que você vai estar assistindo e que ele foi publicado. Mas a data que foi gravado esse vídeo foi dia 7 de setembro. É uma data de feriado. Eu poderia estar em casa, né? Pô, eu gosto de trabalhar. Eu acho legal isso aqui. Eu acho massa gravar pra vocês e eu resolvi adiantar uns vídeos e vim aqui pra clínica gravar. Então, eu sempre trabalhei em excesso, embora que diminuiu bastante. Então, tudo isso aí, ó, estresse, excesso de trabalho, alimentação, fora tudo isso aqui, pode ser fator pré-disponente também você ter um aneurisma. Então, dão uma parada aí, cuidado com o excesso, tá? Bom, tô gravando aqui nesse feriado, mas tô já indo pra casa, porque realmente tinha que tirar esse atraso. Mas já melhorei muito. Então, tudo isso aqui, gente, são situações que podem levar você a ter aneurisma. Por exemplo, ser fumante, depressão auto-descontrolada, use drogas, consumir cocaína, consumir bebidas alcoólicas, ter histórias falando na família, tudo isso aqui. Então, esse aneurisma, gente, ele é uma parada dilatada na artéria e que isso aí pode romper. Quais são os sintomas? Dor de cabeça muito intensa e repentina, que piora com o tempo. Como foi que aconteceu comigo? Eu tava aqui atendendo. Só pra vocês terem ideia, como eu trabalhava muito na época, esse dia eu comecei a atender aqui no Considora, três horas da manhã, gente. Três horas da manhã eu já tava aqui trabalhando. E aí, quando foi meu dia, eu fui no banheiro, senti uma dor de cabeça absurda. Gente, ó, a dor de cabeça, ela fez isso, ó. Sentiu a dor de cabeça tão grande que a cabeça fez isso, ó. Então, assim, ó, ela veio, eu senti a dor de cabeça, que a cabeça fez isso, ó. Puf! E aí, ó, minha cabeça ficou dessa forma no banheiro. Eu disse, caceta, o que que é isso? Nesse momento eu peguei aqui, gente, a mão aqui, ó. Peguei e puxei aqui minha cervical. Quando eu puxei aqui minha coluna cervical, tá certo? Vou devolver o microfone aqui. Quando eu, minha cabeça fez isso aqui, ó, que eu fiquei com aquela retração, sabe, que eu puxei minha cabeça aqui, ó, praticamente eu deixei de sentir as minhas mãos, né, como se eu tivesse colocado minhas mãos assim em duas tomadas, recebendo um choque gigantesco. Pô, corri aqui pro consultório, tava com o paciente, falei, paciente, só ele tira todos os equipamentos que eu acho que eu tô morrendo. Pô, tirei rapidamente aqui a blusa. Aqui na clínica a gente tem um monitor cardíaco lá na academia. Pedi pra trazer o monitor cardíaco pra verificar minha pressão tudo e pra me levar de forma imediata pra um hospital aqui de referência na cidade, que é o HGF, que é o Hospital Geral de Fortaleza. E lá eu tive, graças a Deus, muito bem abençoado, muito abençoado pela equipe médica, que foram muito rápidas de conseguir me atender. Então, assim, ó, náuseas e vôndios, tudo isso que eu senti, gente. Só que eu não conseguia vomitar, porque toda vez que eu ia tentar vomitar, tá, a dor na cabeça era absurda, sabe, e eu não conseguia. Consegui vomitar somente no hospital. Tudo isso aqui eu tive, pescoço duro, dupla visão, isso que eu não tive, tá. E aqui, convulsões e desmaio. Então, o que foi que eu tive? Eu tive essa dor de cabeça aqui, tive náuseas e vôndios, eu tive pescoço duro, e eu não desmaiei, tá certo, eu não desmaiei, mas eu entrei em coma, tá. É assim que eu cheguei no hospital, com 30 minutos, eu entrei em coma, e só acordei no dia seguinte, dentro da UTI, depois já operado. Então, esses aqui são os sintomas do aneurismo cerebral. Então, assim, ó, aqui, ó, é importante fazer o exame, esse exame se chama arteriografia, que aí você observa como é que tá a parada lá dentro, tá. Foi feito esse exame em mim, tá, olha só os aneurismos aqui, tá, ok. Esse diagnóstico é feito tomografia computadorizada, uma ressonância magnética e uma angiografia cerebral, tá. Então, isso aqui é o que realmente vai lá e que você vai conseguir detectar. Bom, e aí é feita uma cirurgia. Essa cirurgia, aqui, você observa aqui, é onde eu vi aqui, e nessa cirurgia, o que é que é feito nessa cirurgia? É a cirurgia, os vasos, eles são clipados, tá, clipa um lado e clipa o outro, pra que, de certa forma, tá, de certa forma, é, esse aneurismo, ele não rompe. Eu tenho, gente, as fotos, tá, eu tenho as imagens da minha cirurgia, eu tenho as imagens de tubato, colocando lá, abro em minha cabeça. Pô, não vou colocar aqui, porque é algo muito particular, não quero colocar, tá, mas é uma coisa realmente muito complexa, tá, é, não é uma cirurgia fácil, tá, mas é a única coisa que resolve. Então, gente, o tratamento, na verdade, é cirurgia, né, é um tratamento cirúrgico, e esse tratamento, ele não vai servir, na verdade, pra clipar, pra clipar esse aneurisma, pra que, de certa forma, ele não tenha o risco de romper, tá. Eu tenho as imagens da minha cirurgia, é, realmente, é bem impactante, é muito delicada, e precisa de uma equipe muito especializada, pra que faça a coisa de forma correta. Existem vários tipos de cirurgia, de métodos, tá, que a gente não vai discutir aqui, mas o tratamento do aneurisma é um tratamento cirúrgico, tá certo, é realizado por um neurocirurgião, pra que possa, é, clipar, e pra que não tenha o risco, na verdade, esse aneurisma, ele romper. Show! Galera, era isso, tá, era, foi um pouquinho da minha história, sobre a aneurisma cerebral, tá certo, e eu fico muito feliz de ter chegado até o final desse vídeo, e gostaria muito que você passasse esse vídeo pros seus amigos, passasse esse vídeo pra sua família, tá, eu sempre peço pra que você passe esse vídeo, porque, assim, ó, eu tô te ajudando a você entender um pouquinho mais sobre essa paradazinho aqui, pra você poder ajudar muito mais gente se você conseguir jogar esse vídeo pra galera, pra que as pessoas também tenham acesso a esse tipo de informação, beleza? Galera, um grande abraço pra você, Deus abençoe, o cheiro no coração, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!